Isso era Era como, Svathia...? Erra, ooo... Agora nós chegarmos pelos troxos até, não seückt... Nãoальной, a gente chegar mesmo Claro, é muito rápido Você vai ir embora na frente? E aí cida Padre estando no fogo Você não é gidei por que, Svathit, não... Não tem Não, mas eu falei assim, eu falei assim. É isso aí. Todos estão tentando. Ah, eu não sei. Todos estão tentando. Ah. Ei, eu estou aqui. Para fazer ele o quê? Mestre de Deus. É um dia que ela se aproximou. Por quê? Eu não sei como um dia? Eu não sei se dedicar aqui. Não é um dia que ele ia levar. É um dia que ele não ia levar. Não é um dia que ele ia levar. Não. Não, não é um dia? É um dia que ela está no dia. Não, não é. Mas, você também não está a fazer isso. Agora, eu me deixei no registro. O que você quer dizer? Você pode fazer isso.